Gente, vou falar um pouquinho pra vocês desse lançamento do Jacti, ó, Bala de Morango, Candyland, Bala de Morango, mais um aí do grupinho das Candyland, né, no ciclo 11 do ano passado, de 2023, a Jacti lançou a Candyland Sorvete de Baunilha, a Candyland Amassado Amor e a Candyland Marshmallow. Agora, um ano depois, no ciclo 11 desse ano, de 2024, um ano depois de ter lançado as outras três, a Amassado Amor, Marshmallow e a Sorvete de Baunilha, que inclusive tem resenha das três pra vocês, né, aqui no meu canal, um ano depois da Jacti lançou a Candyland Bala de Morango. Quem ama aqueles chicletes de morango, gente, que parece tipo um... que vinha naqueles envelopinhos, aqueles chicletes de morango é isso. É basicamente esse cheiro, tá? O caminho olfativo é um frutal estranho, porque aqui na caixinha fala que é frutal adocicado, mas na revista Jacti fala que é floral adocicado, tá? Ah, eu acho que é mais também frutal adocicado do que floral adocicado. Eu vou experimentar eles aqui com vocês, tá? Olha que lindinho, gente. Nossa! É muito chiclete de morango, gente. Nossa, é bem forte, não é bobinho, não. Não é um cheiro bobo, não. É bem cheiro de chiclete de morango mesmo. Nossa, já virou uma das minhas preferidas, viu? Em verdade, as quatro eu amo, né? Cada uma agora que sair dessa linha Candyland eu vou comprar, porque são maravilhosas, né? Eu tenho a marshmallow, a sorvete de baunilha, a massa do amor. Agora a bala de morango. Nossa, é irresistível. Então, aqui na caixinha fala que o caminho olfativo é frutal adocicado, e na revista fala que é floral adocicado. Mas eu também considero frutal adocicado, não é nada de floral, tá? A colônia Candyland, bala de morango, traduz a suculência do morango e a cremosidade da bala de iogurte em uma fragrância de dar água na boca. Uma fragrância gourmet perfeita pra você se deliciar em qualquer hora do dia. Jecti Candyland, viva a vida mais doce. E cuidado na hora das borrifadas, viu, gente? Porque ele não é nada bobinho, não. Ele não é perfume de criança, não, sabe? É bem forte. Quem não gosta de perfume doce, muito doce, nem chega perto dele, porque é uma bombinha, tá? É uma bombinha. Realmente parece aqueles chicletes de envelopinho. Ó, rosinha, né? De morango. Nossa, uma delícia. Para as formiguinhas de plantão, eu acho que vai amar ele, tá? As notas, ele abre já com morango, né? As notas de topo, a Jecti só forneceu três notas. Uma de topo, uma de coração e uma de fundo. A de topo, morango, ele já abre com muito morango. Depois, na nota de coração, ele tem iogurte, por conta dessa bala de iogurte, né? E nota de fundo, baunilha. Então, ele ficou muito doce. Ficou 100% doce, né? Não tem nada de floral aqui. Realmente tem muito morango, muito iogurte, tá? É morango, iogurte e baunilha, tá? Então, para quem não gosta, bem. Para quem é, já fala, o próprio nome já diz, né, gente? Candy, doce. Candy, né? Doce. É uma linha só de perfuminhos doces, né? Que a Jecti fez, inventou ano passado. Então, a marshmallow é doce. Inclusive, eu falei que na resenha eu falo, né? Que a menos doce de todas é a marshmallow. A massa do amor é super doce. O sorvete de baunilha é doce. Se essa é a bala de morango, eu acho que essa daqui é a mais doce das quatro, tá? Ainda que menos fugir um pouco do doce, não é tão doce que nem as outras, é a marshmallow, tá? A marshmallow tem alguma coisa de floral ali junto. Que a marshmallow das quatro é a que menos ficou doce. E das quatro a que mais é doce, eu acho que é essa, tá? Em primeiro lugar é essa. É a bala de morango. E a menos doce das quatro, eu acho que é a marshmallow, tá? Mas é uma linha Candy, né? Candy é doce. É uma linha doce que a Jecti fez, né? De perfume doce, quem é formiguinha, né? Olha a caixinha, que belezinha, gente. Então, esse super lançamento aí da Jecti agora, por episódio 11 desse ano, eu amei. Depois de um ano de ter lançado aquelas outras três, lançou essa. Agora, todo lançamento, bem, de linha Candy eu vou querer, né? Porque eu me apaixonei por essas miniaturas da linha Candy da Jecti. Se apaixone, você também. Venha pra Jecti, venha pra linha Candy Land. Quem é formiguinha de plantão vai amar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL